Olá, eu sou o Tiago com mais um vídeo e muitos de vocês me têm perguntado... Lá? Muitos de vocês me têm perguntado onde é que está a Y2. Esta aqui está desmontada, mas não é por estar desmontada que eu estou preocupado, é que ela não liga. É verdade, eu comecei a utilizá-la numa segunda-feira e no domingo ela ficou sem bateria, pus a carregar. Tudo bem até aí, na segunda-feira, logo a seguir ao domingo, ela estava desligada. Portanto, por falta de bateria, não foi por ter caído ao chão, não foi por ter caído na água, ela é resistente à água. Simplesmente, quando peguei nela, estava desligada, tentei pôr a carregar, não havia sinais de vida, então estava sem saber o que fazer. Eu agora vou fazer aqui o teste à vossa frente. Trouxe aqui uma bateria portátil, powerbank, tenho aqui o carregador e normalmente estas coisas, às vezes, pode acontecer, se esperarmos um bocadinho de tempo, começarem a funcionar. Eu não sei, mas vou fazer aqui o teste convosco, ligá-la aqui ao carregador e ver o que é que acontece. Portanto, já estás a perceber porque é que eu não trouxe logo a análise, é que... Enfim. Já agora dizer que contatei logo aqui a Airbest e, portanto... Não, não vou ligar já que é para fazer o choque à vossa frente. E disseram que iam enviar uma nova, portanto, isso é bom, vamos esperar então que chegue, mas já agora ver se ela, ao fim de alguns dias, já está a funcionar ou não. Porque eu não sei o que é que foi. Mas tenho umas pistas e já lá vou. Bem, estão a ligar aqui e... Ai, 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 calma, está tudo bem. Ok, vibrou, está a carregar, tenho um traço. Curioso. E agora, deixa-me ver se... Então, isto é difícil. Oh, ligou. Aham. Espera aí, terça-feira 18 não. Não, não é bem isso que se passa. Então espera. Se ela está mesmo viva, P10 ajuda-nos. Ora, até pus aqui o P10 e tudo. Pronto. Era mesmo para ter a certeza, vamos lá. Fundo. Ah, espera, não está a carregar. Ah, agora é que está. Bluetooth. Ora, lá, 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 lá. Não está aqui. Calma. Fundo. Oi. Ok, está ali o símbolo do Bluetooth. Ok, cá está ela. Está com pouca carga. 19%. Então ela funciona. Hum. Bom. Isto para ir a carregar, eu não sei porquê. Então o final funciona. Está aqui a dizer que há aqui uma nova versão. Então, cancela. Ok, está. 1.0.0. Download. Ok. Já lá vamos fazer o apelho da aplicação. Ah, as horas ainda não estão certas. Ah, agora está. 15 e 13. Se calhar eu é que vi mal há pouco. Vamos cá ver notícias em quanto. É tão jovem. Ah. Oi. Calma. Ok. Não deu. Porquê? Espera, ele diz aqui que está no 1.0.0. Não sabemos porquê. O que é isto? Não sei. Já tem 32%. Uau, isto aqui é sempre a subir a bateria. Espera, e agora? 10. É nisso. Está complicado. Não é por aqui a carregar. Pronto. E, entretanto, vamos fazer o update da aplicação. Playstore. Cá está ela. Update. Se ela está a vibrar ainda, eu não sei bem porquê. Este é o seu. Ah, está à procura. Ah, já tem aqui 1.0.5. Pronto. Como estás aqui a ver, isto não tem grandes informações. Ou seja, não estão 16 graus. Isto é a primeira coisa que eu posso dizer. Mas, então, pronto. Aparentemente, ela funciona. Deixa eu só verificar aqui mais uma coisa. Pronto. É que o ecrã parece estar um pouco embaciado. E eu não sei. Nem na Mi Band 2, de certeza, que não está. Não entrou umidade nenhuma lá dentro. Aqui, eu não sei se já veio assim. Ou se ela está mal selada. E entrou para lá a umidade. E foi isso que fez com que ela avariasse de alguma forma. E, por isso, não ligasse, nem carregasse, nem nada. Mesmo tendo bateria. Porque eu, na altura, tentei pular a carregar e não deu. Agora sim, já deu. Mas já passou muito tempo. Portanto, eu imagino que parte da umidade tenha desaparecido. Não sei se foi isso. Mas, pronto. Vou estar atento para ver como é que isto se desenvolve. De qualquer forma, o que é que eu posso dizer? Que, sim, senhor. Ela conta o espaço, etc e tal. E custa metade do preço da Mi Band 2. Mas não tem tanta bateria. Não tem registro. Como tu estás aqui a ver. Ela foi neste telemóvel que ela esteve sempre emparelhada. E não tem aqui um registro. Eu, pelo menos, não sei como ver o registro dos vários dias. Ah, espera. Se calhar é aqui. Julho? What? Em que dia? Estás a ver? Eu nem consigo. Eu estou baralhado. Não estou a entender. Pronto. Enquanto que na aplicação da Mi Band 2 não há dúvida nenhuma. Já agora me estrate aqui. A linha por cima foi atualizada recentemente. Repara, está muito mais organizado. Não tem nada a ver. Eu posso clicar. Hã? Ah, está a sincronizar. E quer dizer, eu deslizo e vejo logo qual é que é o dia e etc. Portanto, consigo também clicar aqui para ver o story. Portanto, é muito mais intuitivo. Vamos pôr aqui num dia alto. Não há aqui mais nenhum. Ah, está aqui um. Oh, isto é bom. 28 mil passos. Muita dificuldade. Portanto, a aplicação é um aspecto muito importante. Lá está. Ah, calma. Está aqui coisas. Mas espera. Não consigo ver o dia nem nada. Ah, já percebi. Está aqui o... Deve ser isto. Deixa eu lá ver dia 26. Pronto. Eu não consigo ver aqui os detalhes. Enquanto que aqui... Ui, dá ou não? Oh, rapaz. Bem, se assim está complicado. Espera lá. Mantenham-se todos tranquilos. Pronto. E se eu clicar aqui, não? Pronto. Obrigam-me a fazer assim. Enquanto que aqui eu não consigo de todo. Portanto, vamos lá ver. Dia 26. Cá está. 16 mil passos. Portanto, está certo. Como estás a ver, a estimativa é muito idêntica. Mas aqui a informação que eu tenho é muito mais detalhada do que aqui na aplicação do FundoWare. Portanto, para quem é a Y2? Se tu queres uma aplicação, uma pulseira que te mostra quem é que está a telefonar e se recebeste alguma notificação, ela não é muito concreta a dizer o que é que é. Diz simplesmente se é chamada, mensagem ou outra coisa. Então, ela serve. Mas se depois queres guardar um registro e ver a tua evolução e etc e tal, isso já não é o indicado. Portanto, é uma coisa para veres, no momento, como é que está a ser e não para fazer comparações como acontece na aplicação da Mi Band. Portanto, como estamos a falar de um preço de 15, 16, 17, 18 euros, não sei quanto é custa o certo da Mi Band, que vai variando o preço, mas tem o link na descrição para poderes ver isso tudo. Eu acho que sim, que vale a pena pagar um pouco mais e ter a Mi Band 2. Mas se a única coisa que queres é uma pulseirinha que vibre quando alguém telefona ou etc. Então, ok, se calhar serve e é mais barata, mas a bateria também não é tão boa, no sono também não é assim tão rigorosa, se bem que a Mi Band 2 também não é nenhuma estrela. Então, no geral, pareceu-me a mim, da minha experiência, que a Mi Band 2 foi melhor do que a Y2. E esta coitada teve este final um bocado triste. Agora vamos lá ver se é o próximo que a Gearbest vai mandar, se tem ou não esse problema, mas pronto. E este aqui, creio que não mostra o nome da pessoa, pelo menos é o que está aqui escrito nos meus apontamentos, o que pode também ser importante. Agora, queria saber o que é que tu achas, se vale a pena então eu fazer uma análise mais detalhada da Y2, ou se já sabes aquilo que querias, que era compará-la com a Mi Band 2. Mas não sei, diz-me tu nos comentários o que é que tu achas disso. Vou também deixar o link para o vídeo. Aliás, aparece aqui o link do vídeo para a Mi Band 2, que eu acho que vale muito, muito a pena. É um excelente investimento para quem valoriza a saúde e bem-estar e etc. Mas pronto, da minha experiência, foi isto sem dúvida que te recomendo a Mi Band 2. Mas então, diz-me nos comentários o que é que tu achas, se queres ver em mais detalhe, se vale a pena a Mi Band 2, se preferes a Y2, blá 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 blá, o que for. E não te esqueças, se gostaste deste vídeo, deixa também um like e se adoraste, então subscreve para não perderes os próximos vídeos e deixa sempre sugestões, que eu tenho sempre em conta. Aliás, esta Y2 só veio porque tu pediste, por isso nunca te esqueças de deixar a tua sugestão, que eu vou também trazer aqui produtos que tu queres. E pronto, por hoje é tudo, muito obrigado e até o próximo vídeo, se não variar.